Hoje, finalmente, aquele vídeo sobre os adesivos que estão valorizando cada vez mais. É um vídeo muito importante para você que quer investir nesse mercado de CSGO. E para começar esse vídeo, da melhor forma possível, vamos abrir uma cápsula de adesivos 2. Que cápsula é essa? É aquela que tem o Chrome Foil, um dos adesivos que, mano, estão mais valorizando no mercado da Steam. Esse adesivo aqui está caro demais, eu irei falar sobre ele ainda nesse vídeo. Então vamos lá, vou comprar aqui a chavezinha, é só R$3. Já pensou em ver um Chrome Foil? Eu ficaria maluco, mano. De verdade, eu ficaria maluco. Vamos torcer, vai, o que vem? É, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Adesivo metal, deixa eu ver quanto que está custando isso daqui. Baratinho, cara, só R$2. Vamos fazer o seguinte, está vendo esse adesivo aqui, ó, esse cérebro, CS na cabeça? O que eu farei? Vou sortear para vocês, caso esse vídeo ultrapasse 10 mil likes em 24 horas. Para participar do sorteio desse adesivo, você tem que dar like no vídeo, se inscrever no canal, Me seguir no Instagram, arroba cachorro337 e comentar qual o adesivo do CSGO que você acha mais bonito e porquê, beleza? Se o vídeo ultrapassar 10 mil likes em 24 horas, eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Caso eu tenha cumprido todos os requisitos, vai ganhar esse lindo adesivo CS na cabeça. Caso eu tenha cumprido todos os requisitos, vai ganhar esse vídeo, beleza? Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro337. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Na verdade, hoje é um vídeo sobre o mundo dos adesivos, cara. Podemos considerar que esse vídeo é uma mini aula grátis de investimento. Investimento no CS. Vou começar falando sobre esse adesivo aqui, ó. O Coroa Brilhante, cara. O Chrome Foil. Adesivo lindo, maravilhoso, na minha opinião. É o adesivo mais bonito do CS, cara. Tá duvidando? Eu tenho uma Medusa Factory New com esse adesivo no Scope. Eu tenho uma K47 Fire Serpent Factory New Stat Track, assinada pelo Cacerato. Também esse adesivinho ali na parte da madeira. Olha que linda essa skin. E recentemente eu tive a sorte de conseguir uma Glock Fage no CS Go Net também com esse adesivo. Cara, ele é lindo, vai. Ele é lindo. Ele fica bonito em qualquer skin, mano. Você pega qualquer skin do jogo, você coloca um Chrome Foil, vai ficar zica. Não tem como falar que não. E esse é um dos motivos desse adesivo ser tão valorizado, cara. Ele é bonito. Ele combina com todas as skins. A comunidade praticamente inteira gosta desse adesivo. Mas esse não é o único motivo dele ser tão caro assim. Esse adesivo, ele faz parte de uma cápsula antiga. Uma cápsula que já foi lançada no CSGO há bastante tempo. Hoje você só consegue comprar essa cápsula no mercado da Steam e em sites terceirizados. Mas no CSGO em si não tem mais essa cápsula, não tem mais como comprar. E já que a galera gosta bastante desse adesivo, todos os dias milhares de pessoas... Milhares não, vai. Sei lá. Centenas, pelo menos, compram essa cápsula e abrem na esperança de ganhar esse adesivo. A cada dia existem menos cápsulas no mundo. A cada dia mais pessoas querem esse adesivo. Os adesivos que existem no mundo, todos os dias também, alguém compra e cola numa arma. Ou seja, todos os dias existem menos adesivos como este no mundo. E é por isso que o valor dele vai lá pra cima. Eu lembro que quando eu entrei nesse mundo do mercado das skins, esse adesivo custava de 40 a 50 dólares. Hoje temos 15 na Steam, apenas 15 em oferta. O mais barato, R$ 1.631. É muito caro. Tá valorizando demais. Quem comprou esse adesivo na época que ele custava menos de 100 dólares, pô, se guardou até hoje, lucrou demais. É tarde agora pra investir nesse adesivo? Não. Eu garanto pra vocês que ele ainda vai valorizar muito mais. Esse adesivo eu chuto que em pouco tempo ele ultrapassa os 500 dólares. Só que obviamente hoje, pra investir nesse adesivo, você vai precisar de muito mais dinheiro. Quem já investiu no passado, hoje tá se dando bem demais. Outra coisa, não só o adesivo, como também armas que possuam esses adesivos colados. Então por exemplo, essa minha Glock aqui que tem o Chrome Foil, conforme o adesivo vai valorizando, a Glock também vai. A mesma coisa, a minha Medusa e a minha Fire Serpent. Então se você tem bastante grana aí e quer fazer um investimento seguro, quando eu digo investimento seguro, não é que é garantia que vai valorizar demais. É garantia que não vai cair. De qualquer forma, vai valorizar. Se você quer fazer um investimento seguro e tem um dinheiro a mais aí pra investir, vai sem dó. Esse adesivo aqui, coroa, brilhante, ele é lindo, espetacular. É demais. Outros adesivos que estão valorizando demais são os de Katowice 2015. Por quê? Bem, os adesivos de Katowice 2014, vocês já sabem que eles são extremamente caros, né? O iByPower, Katowice 2014 holográfico, mais de 10 mil dólares. O Titan, Katowice 2014 holográfico, mais de 6 mil dólares. Por que esses adesivos são tão caros? Além deles serem os mais antigos de times do CS, aqueles adesivos eram clean. Então, por exemplo, olha esse adesivo da Fnatic de Krakowia 2017. Além da logo da organização, né, ali o nome da Fnatic e tudo mais, temos também, na parte de trás, a logo da organizadora do evento. No caso, da PGL. E a galera não gosta disso, não. O legal é o adesivo clean. Só o símbolo do time, o nome, mais nada. E os adesivos de Katowice 2014 eram assim. Então, é por isso que eles são tão caros. É por isso que a galera gosta tanto deles. Porque eles são clean. É só o símbolo da organização, o nome ali do torneio e já era, acabou. Hoje em dia não tem mais isso. Os adesivos de Katowice 2015, eles não são tão clean. Mas, ainda assim, não são tão exagerados quanto os de hoje em dia. Eles têm uma logo um pouco mais discreta, um pouco mais simples. O foco ainda é da logo do time. Então, os adesivos de Katowice 2015 estão valorizando demais, demais, demais. Conforme os adesivos de Katowice 2014 vão ficando cada vez mais escassos, é difícil você encontrar disponível à venda, afinal de contas. Os colecionadores estão pegando todos para eles. E eles dificilmente trocam ou vendem. Só por um overpay muito maior. Onde é a saída? Os de Katowice 2015, que também são bem limpinhos. Não tem muita coisa e vão valorizar demais. Se você tem uma grana aí e quer investir, vá em Katowice 2015. Que, mano, em um ano mais ou menos, ou até menos, você vai lucrar e vai lucrar bem. Vamos falar de Katowice 2019 agora. Da Fúria. Recentemente, eu fiz um tweet lá dizendo que eu comprei 25 adesivos da Fúria, pagando 54 reais, mais ou menos, em cada. E agora eles estavam mais de 100, ou seja, eu tinha lucrado mais de 2.500 reais. Agora, eles estão quase 150. A oferta mais barata é 141. E tem um monte de encomenda aí por 134. Ou seja, eu lucrei demais. Foi um baita investimento. Investimento a curto prazo. Então, eu comprei 25 adesivos da Fúria. Paguei em torno de 54 reais em casa. Você não tá acreditando? Eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui, ó. 59, 59, 59, 58. Vamos aumentar até um pouquinho pra arredondar. 60 reais. Comprei 25 adesivos da Fúria por 60 reais cada. E hoje, cada um está sendo anunciado a partir de 141 reais. Lucrei ou não lucrei? Lucrei. E como eu sabia que ia valorizar tanto? Vou ser sincero. Eu fui Maria. Vai com as outras. Eu simplesmente abri o inventário de um colecionador gringo. Eu vi que ele tinha comprado diversos adesivos da Fúria. Eu fui e comprei. Mas eu posso explicar. Eu tenho uma explicação um pouco mais precisa do que essa. Bem, o adesivo da Fúria, ele é muito bonito. Primeiramente, é isso. O adesivo da Fúria é bonito, cara. O símbolo da Fúria é bonito. É um símbolo clean. É um puma. É um puma ali, né? Acho que é um puma ali. Sei lá. Enfim, é legal o adesivo da Fúria. É bonito e tudo mais. A galera gostou bastante. A Fúria nunca tinha jogado um Major antes desse 4.2.19. Vai jogar novamente agora o Major de Berlim. Inclusive, talvez, o valor do adesivo caia um pouco. Afinal, vamos ter novos adesivos da Fúria. Então, pode ser sim que esse caia bem agora. Ou não, né? Não sei. É muito relativo. Mas, o que acontece? Esse adesivo tem bastante RGB. O que é RGB? Red, Green, Blue. Ele é um adesivo holográfico. Ele acaba sendo mais caro do que o próprio foil, que é mais raro que esse adesivo. Mas você vê que o adesivo da Fúria é bem colorido, cara. Então, você vê ali o vermelho. Você vê o azul. Você vê o verde. E você consegue ver essas três cores com muito mais facilidade que qualquer outro adesivo holográfico de Katowice 2019. Existem poucos no mercado, né? Então, 265 em oferta para 14 mil encomendas. Pô, olha aí, cara. Aquela noção básica de oferta e demanda. Eu lucrei demais. Lucrei demais. Para você ter uma ideia, hoje, se eu for entrar no CS.Money, por exemplo, e colocar todos os meus adesivos da Fúria, eu tenho 734 dólares, cara. Pensa no tanto de skin legal que eu posso pegar com 734 dólares. Tá tarde para investir? Não, cara. Não tá tarde. Eu lembro que duas semanas atrás eu vou adesivo da Fúria, tipo, por 100 reais. Eu falei, nossa, eu acho que não vai passar muito disso. E agora tá 140. Eu acho que esse adesivo... Assim, não vou falar que ele chega no valor do I by Power, nem do Titan, assim. Não vai chegar a 5 mil dólares para cima, não. Mas eu acho que em um ano, um ano e meio, ele ultrapassa o valor atual do Chrome Foil. Ou, pelo menos, chega ali nos 130, 200 dólares. Então, sim, é um adesivo que, pô, você tem 140 reais, é bom, é um bom investimento. Se você tem 1.400 reais, compra 10. Se você tem 1.400 reais para investir e, óbvio, tem que ter paciência. O adesivo não vai valorizar muito do dia para a noite. Eu tive sorte, pô. Eu comprei numa semana. Na semana seguinte, eu praticamente tinha dobrado o valor que eu investi. Mas tem que ter um pouco de paciência, tá ligado? Nem sempre é assim. Um investimento barato e que eu garanto para vocês, um investimento agora bom e barato. Esse adesivo aqui, ó. CS na cabeça. Hoje, você tem apenas 104 na Steam em oferta, cada um, por 7 reais e 71 centavos. E tem mais de 12.500 encomendas pedindo ele por 5 reais e 40 centavos. Esse adesivo vai valorizar por quê? Porque ele é bonito. Ele é bem clean. É só um cérebro. Pô, dá para combinar esse adesivo com diversas skins. Pensa esse adesivo numa USP Cortex, por exemplo. Pensa esse adesivo numa K47 Neon Rider, né? Skins rosas, eu estou dizendo. Ele é um adesivo que tem easter egg. Então, ó. Eu já fiz aqui o meu investimento, ó. Comprei um monte. Comprei 26. Eu ia comprar só 26. Mas eu comprei 26 por quê? Porque eu quero mostrar qual easter egg nesse adesivo. Vou aplicar ele aqui numa skin. Vou aplicar nessa CZ. Porque a CZ é rosa, eu acho que vai ficar legal. Vai. Colocar ele onde? Vou colocar ele aqui. Na parte de baixo. Será que fica legal? Não sei, mano. Vou colocar aqui, ó. Nessa parte de baixo. Igual está o Chrome Foil na Maglock. Continuar. Aplicar adesivo. Pronto. Então, apliquei aqui o adesivo na minha CZ. Agora eu vou raspar o adesivo pra vocês verem o easter egg, ó. Conforme você vai raspando. Conforme você vai desgastando o adesivo. O nome do adesivo é CS na cabeça. O adesivo é um cérebro. Quando você raspa, fica ali apenas o CS. Entendeu? Então, esse é o easter egg do adesivo. Eu, ó. Obviamente que a galera valoriza muito mais. Só que, assim. A galera valoriza muito mais o adesivo não raspado, né? Por quê? Porque quando você raspa, embora apareça essa mensagem aqui. Fica esses negócios em volta, sabe? É como se ficasse a cola na arma. Então, não é muito legal. A galera não curte muito, não. O legal é você deixar o adesivo inteiro. E com o adesivo inteiro também dá pra fazer, mano... Uma penca de coisa bacana. Quer ver um exemplo muito engraçado? Olha o que acontece quando você cola esse adesivo numa M4A4 Imperador. Basicamente, parece que o Imperador tá com o cérebro pra fora. Fica insano. E isso, sim, influencia no preço do adesivo. Mano, basicamente alterou o desenho da skin. Nem parece que é um adesivo. Realmente parece que o desenho da skin... É... Esse daqui é o Imperador com o cérebro pra fora. Que insano. Fica engraçado pra caramba. Então, por exemplo. Conforme a galera vai descobrindo que dá pra fazer isso com esse adesivo. E com certeza dá pra fazer algo parecido com outras skins. Utilizando esse adesivo. Pô, a galera começa a ir atrás. Não existem muitos em oferta. E aí, o preço sobe. Aproveita que tá barato. E compra agora. Eu já garanti 25 no meu inventário. Vamos ver quanto ele estará custando daqui 3 meses. No geral, rapaziada. Quase todos os adesivos valorizam. Só que é coisa mínima. Pouca. Pouca coisa. Além de que demora um pouco. Pode demorar um ano ou até mais. Alguns adesivos, por alguns motivos um pouco diferentes, valorizam mais. Como esses que eu citei aqui em vídeo. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. Deu mostrando outros adesivos que vão valorizar. Pô, deixa o like aí, mano. Deixa o like. Esse vídeo é pra ajudar vocês a lucrar no mercado da Steam. Então, o like de vocês é muito importante. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias às 9 horas. Então, se você curte um conteúdo maneiro do CS, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E aí 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 Tchau